Eu fui pro carro, você foi pra onde? Inclusive eu até falei com o Henrique que quando ele começou, esteve lá em Coroa, tinha aquele campão de barro, ele jogou o Vasco Flamengo com a gente, aí depois subiu pro Profi, mas nunca esqueceu das origens, que nem a gente fala. Sempre quando tá vindo, tá me mandando mensagem, a gente conversa sempre no Whatsapp, no Messenger. E a importância é muito grande de estar fazendo esses projetos tipo tem lá em Camacan com o Carlinhos, aí agora tá fazendo aqui em Porto. Tirar os meninos desse mundo, né? Porque você sabe que se deixar as cabeças em vão, realmente entra num mundo ao contrário. E vai estar sempre ocupado, pensando em futebol, pensando em ser um profissional um dia, e a importância dele é muito grande ainda. Isso aí ressalta também a novidade dele, né? Tipo assim, toda vez que vem ele tá aí no meio da gente, a gente tá sempre jogando um amador, mas a gente vai na rezinha, toma uma pá, brinca. Agora teve a oportunidade de vir com mais tempo, ficar e fazer um projeto desse que tá fazendo aí e é bom.